Passar para deixar um recado rápido aqui com relação à viagem desse ano e os livros que estão sendo exportados. Responder algumas perguntas, perguntas que são fundamentais, que chegam para a gente. Eu estou aqui respondendo algumas ao vivo. A primeira questão que eu gostaria de falar antes de falar das viagens internacionais é com relação ao pedido do ano passado, que nós voltamos a pedir esse ano, já fazem 60 dias que a gente não tem resposta ainda. O pedido retificado foi produção de 600 livros em hebreu, em francês, em árabe ou em alemão. Então, para que a gente possa eliminar algumas dificuldades da Racional Gráfica Editora, a gente está antecipando aqui as questões de como é que a gente vai trabalhar com os livros. Primeiro, o pagamento é antecipado para a Racional Gráfica Editora, isso não é novidade. Se eles quiserem, a gente paga antecipadamente. E facilita a questão deles financeira, a questão de produção. Se a questão for comprar papel e tinta, a gente compra antecipadamente papel e tinta. Se a questão for a questão de mão de obra para produzir os livros, a gente manda um grupo de pessoas interessadas em produzir os livros para ajudar na fabricação. Se a questão é a questão de pagamento antecipado para ajudar na impressão, a gente paga antecipado para que eles possam receber esse valor e começar a fazer a produção dos livros. Se a questão for tempo de produção, a gente não tem pressa para receber os livros. Então, pode produzir no tempo que precisar, na quantidade que puder emitir. E com relação aos idiomas, escolhemos o hebreu, porque já tem livro em hebreu sendo produzido aí. Já poderia ter sido entregue ao pessoal de Israel. Os livros em árabe, que poderia ter sido produzido já há alguns anos. Já está traduzido há um bom tempo. O livro em alemão, que já vem sendo pedido desde 2018. E já vem sendo traduzido há muitos e muitos anos. Já está mais do que na hora de produzir os livros. E o livro em francês, que já é produzido há tanto tempo. A tradução já é tão antiga. E se a questão também não é a certeza do idioma, a clareza do idioma, a gente também se propõe a pagar uma empresa, um tradutor juramentado, que seja uma empresa séria, uma empresa competente, uma empresa no exterior, que se for o caso. A gente faz o pagamento para poder verificar a qualidade da tradução, para poder dar segurança e devolver a tradução juramentada à racional gráfica editora para que ela possa produzir os livros. O objetivo disso é o livro décimo da obra, que eu acho que todo mundo já sabe na página 30, e no livro 244 do histórico. Falando um pouquinho do décimo da obra, eu acho que é importante falar que o pedido dos 21 livros em português, que é pedido a leitura dos livros, ninguém comentou que esses 21 livros deveriam ter sido traduzidos em inglês. E as pessoas que precisam fazer a leitura dos 21 livros em inglês, como está no décimo da obra, na página 30, elas não têm essa capacidade, infelizmente, de fazer essa leitura, porque o livro não existe. Então, se não quer fazer em idioma nenhum, nesses últimos 45 anos, será que não foi possível produzir os 21 volumes da obra em inglês? Então, se por acaso não tiver a condição de produzir em livro nenhum idioma, será que dá para produzir os 21 livros em inglês, que a gente possa fazer a exportação? E falando um pouquinho do livro 244 do histórico, que eu acho importante, nós temos aí a página 18, 19 e 20 do 244, principalmente falando da página 18, que existem gráficas do mundo inteiro fazendo os livros, e da página 19 falando sobre a exportação de livros, e nunca antes foi feito isso. Os livros eram enviados por mala, mas exportação ninguém fez. Então, essa agora é a nossa terceira exportação. Eu gostaria que vocês pudessem pegar aí o livro na página 19, né, do 244, e aí você observa se esse assunto procede ou não procede. Então, está o décimo da obra, página 30, e 244 do histórico, como eu falei, para você avaliar aí se a exportação do livro é ou não é correta. E nesse questionamento, por que que nesse tempo todo, nesses anos todos, o livro não foi exportado, né? E por que que dessa forma agora, só agora, foi exportado os livros do universo em desencanto? Então, é importante você entender isso, esse processo, né, que a exportação dos livros do universo em desencanto vem sendo feita desde o nosso trabalho, desde o nosso trabalho, essa vai ser a terceira exportação, e nós gostaríamos de atingir o valor aí, a quantidade de uma tonelada, que a gente não conseguiu atingir na primeira etapa, nem na segunda etapa, mas no total, né, com esses 600 livros, atingiria uma tonelada. Caso contrário, se os livros não puderem ser produzidos, então, nós vamos aí fazer a doação de 600 livros em português no Brasil, porque realmente a exportação do Brasil para o mundo não funciona, né, não vai funcionar. Então, o livro 244, histórico, não vai ser respeitado, nem muito menos o décimo volume da obra, na página 30. Então, fica aqui o comentário, né, da nossa tentativa de fazer com que esse processo de exportação aconteça. É uma exportação legal, nós não tivemos nenhum problema em nenhuma etapa da exportação, acho que todo mundo já sabe disso, e já está mais do que na hora de entender que o nosso trabalho é um trabalho sério, que o nosso trabalho é um trabalho que tem documentação, que o nosso trabalho é um trabalho transparente, e que não houve nenhum tipo de lucro, nenhuma vantagem em nenhum momento. É o primeiro valor do livro a 17 reais, aliás, antes era 7, né, e que chegou aqui a 2,5 euros, o segundo aumentou para 17 e continua chegando a 2,5 euros. Então, tem um segredo por detrás disso, não há lucro em lugar nenhum, a exportação que é feita no Brasil, as empresas envolvidas no Brasil são as melhores do ramo, e o livro chega com valor baixo. Então, fica aí o desafio, se você consegue fazer uma exportação dessa, com essa seriedade, com esse trabalho, já deveria ter feito há 45 anos, a gente está fazendo agora com o maior carinho e respeito, e as dificuldades aparecem, as dificuldades são dificuldades de pessoas que não querem fazer os livros, né, pessoas que não querem que os livros saiam do Brasil. Todo esse processo que vem sendo feito, vem sendo feito para ajudar a Racional Gráfica Editora a produzir, e os nossos livros são comprados diretamente da Racional Gráfica Editora, eliminando, assim, algumas dúvidas, né. Então, o livro chegou com a qualidade que chegou, porque veio da Racional Gráfica Editora, foi entregue livro que veio direto da gráfica para a casa da Ludmilla, então não há dúvida quanto a isso. Tá bom? Obrigado, um abraço. Salve, salve.